Os Maninho do Paredão, na pegada quente do forró Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, piratão, não quer saber de nada não Dança, porra, se requebra lá no meio do povão Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, piratão, não quer saber de nada não Desce, porra, se requebra lá no meio do povão Ele vai chegando com a rapaziada e toma um gole de cachaça Com pouco tempero e tá chapadão Ele tira a camisa, ele chama a atenção Ele passa vergonha nos seus amigos Começa a dançar e não para, mas não No meio do povão ele vai dançando Dançando, rebolando no meio do salão Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, piratão, não quer saber de nada não Desce, porra, se requebra lá no meio do povão Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Desce, porra, se requebra lá no meio do povão Segura aí meu parceiro Henrique Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, piratão, não quer saber de nada não Desce, porra, se requebra lá no meio do povão Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, piratão, não quer saber de nada não Desce, porra, se requebra lá no meio do povão Ele vai chegando, tá rapaziada, ele toma um gole de cachaça Toma um pouco, também ele tá chapadão Ele tira a camisa e chama atenção Ele passa vergonha nos seus amigos Começa a dançar no meio do salão Ele dança rebolando no meio do povão Não quer saber de nada não Ele é maluco, dá dó, a noite toda no forró Tanta gente pra dançar e ele tá dançando só Ele é maluco, piratão, não quer saber de nada não Desce, porra, se requebra lá no meio do povão Nunca coloque limites nos seus sonhos Coloque fé, viu? É desse jeito, hein? Nunca desistas, acredite Não desista, insiste, hein? Os maninho do parede Essa praça vai se amar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins A gente cresce, que já acha, que sabe viver A gente nunca acha, que nunca vai sofrer E quando a gente quebra a cara O coração machuca, o calegrava dói Então, mas isso só me perdi, meu grande amor Parece que esses sentimentos também causam a dor Parece não haver mais chão, bem embora Ou há não haver felicidade Eu tenho uma notícia pra se dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo, não A todo amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram você Não é fácil Não é fácil sentir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil medir com o coração que eu estou bem Não é fácil Olha, o seu contigo já isso vai passar E até lá então eu vou continuar E sem você souber melhor Não é fácil Não é fácil Não é fácil E gerente, minha mãe Muito obrigado, mãe Eu te amo muito, hein Muito obrigado a isso por tudo Vilmar Ferreira Divulgações O potenciador do Cantinhos A gente cresce Que já acha que sabe viver A gente nunca acha Que nunca vai sofrer E toda a gente quebra a cara O coração machuca O que a alegrava dói Então a gente se sabe Perdindo o grande amor Parece que esses sentimentos Tão bem causador Parece não haver mais chão Vem embora ou há não haver felicidade Eu tenho uma notícia pra se dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo, não A todo amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil Obrigado, Deus O astro, vem Não é fácil Não é fácil sentir que eu já te esqueci Não é fácil Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil viver Sem você perto de mim, paixão Os maninho do paredão Na pegada quente do forró Bora ver assim, ó Alô, Alas Campos De palmas, Tocantins Menina, abraça o meu brother Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu te pego Dessa vez não vai ter jeito, não Você é a musa Você é a musa dona do meu coração Você me cita, manda, não me está podendo então Há muito tempo já tô louco de tesão Essa menina Essa menina me chamou pra passear Mas toda vez quando chega na hora H Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo E hoje não tem jeito, não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Vai dormir seu paradão Alô, Palmas, Tocantins Tamo chegando aí, viu Alô, Márcio do PJ Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu te pego Dessa vez não vai ter jeito, não Você é a musa dona do meu coração Você me cita, manda, não me está podendo então Há muito tempo já tô louco de tesão Essa menina me chamou pra passear Mas toda vez quando chega na hora H Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo E hoje não tem jeito, não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo Vai dormir seu paradão Tô de Flamengo E hoje não tem jeito, não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo Vai dormir seu paradão Rasga meu frio Aqui é os mani do paredão Os mani do paredão Na pegada quente do forró Se liga aí meu truta Tamo chegando aí Os mani do paredão Volume Segura Segura essa lapada de forró Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Se liga aí moçado Novo soco já chegou Pra tocar nos paredões E o trem balou Eu quero ver você dançar Com o novo som Tá tocando Se liga aí É o mani que tá chegando Escute aí moçado Novo soco já chegou Pra tocar nos paredões E o trem balou Eu quero ver você dançar Com o novo som Tá tocando Se liga aí É o mani que tá chegando Escuta o sonho aí Escuta o sonho aí Se liga aí meus chapéus Mani que manda aqui Escuta o sonho aí E bota pra quebrar Os mani do paredão Tá chegando pra ficar Escute o sonho aí Escuta o sonho aí Se liga aí meus chapéus Mani que manda aqui Escuta o sonho aí E bota pra quebrar Os mani do paredão Tá chegando pra ficar Essa é pra tocar nos paredões, menino Vai, ao vivo Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Cocantins Escute aí, mostra do novo toque, já chegou Pra tocar nos paredões e o trem falou Não quero ver você dançar, o novo som tá tocando Se liga aí, é o mane que tá chegando Escute aí, mostra do novo toque, já chegou Pra tocar nos paredões e o trem falou Não quero ver você dançar, o novo som tá tocando Se liga aí, é o mane que tá chegando Escute o som aí, escute o som aí Se liga aí, meus chapéus, mane que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mane do paredão tá chegando pra ficar Escute o som aí, escute o som aí Se liga aí, meus chapéus, mane que manda aqui Escute o som aí, escute o som aí Se liga aí, meus chapéus, mane que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mane do paredão tá chegando pra ficar Escute o som aí, escute o som aí Se liga aí, meus chapéus, mane que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mane do paredão tá chegando pra ficar Alô, meu parceiro Henrique Que sui, que gostoso é esse, hein, pai Te juro, papai Pensa na lapada de forró Aqui é diferenciado, meninas Bora, vai lançar Os mane do paredão Os mane do paredão Alô, meu parceiro Henrique Chega mais aí, meu brother Vou lá pra dentro, meu parceiro Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins E toca, toca É pra tocar, meus sonhos aí Toca, toca Toca forró pra nós curtir E toca, toca E toca o som dos playboys Toca, toca Toca e forró pra nós E toca, toca É pra tocar, meus sonhos aí E toca, toca Toca forró pra nós curtir E toca, toca E toca o som dos playboys E toca, toca Toca e forró pra nós E é forró pra nós dançar Forró pra nós curtir Forró pra nós beber A noite inteira até cair Chega junto, meu brother Os gatinhos peribóis Vamos cair pra dentro Hoje tem forró pra nós E é forró pra nós dançar Forró pra nós curtir Forró pra nós beber A noite inteira até cair Chega junto, meu brother Os gatinhos peribóis Vamos cair pra dentro Hoje tem forró pra nós E toca, toca É pra tocar, meus sonhos aí Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Toca Jeans E toca, toca, é pra tocar o meu som aí E toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, e toca o uso dos playboys E toca, toca, toca e forró pra nós Quero mandar um abraço aí pra minha mãe e o Joaneide Lá de Palmas, Toca Jeans Beijo, mãe E toca, toca, é pra tocar o meu som aí Toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, toca o uso dos playboys E toca, toca, toca e forró pra nós E toca, toca, é pra tocar o meu som aí E toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, toca o uso dos playboys E toca, toca, toca e forró pra nós E a forró pra nós dançar, forró pra nós curtir, forró pra receber a noite inteira até cair Chega junto meu brother, os gatinhos, os peribói, vamos cair pra dentro, hoje tem forró pra nós E a forró pra nós dançar, forró pra nós curtir, forró pra receber a noite inteira até cair Chega junto meu brother, os gatinhos, os peribói, vamos cair pra dentro, hoje tem forró pra nós E toca, toca, é pra tocar meus sonhos, e toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, e toca o sonho dos playboys E toca, toca, toca e forró pra nós E toca, toca, é pra tocar o sonho aí E toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, e toca o sonho dos playboys E toca, toca, toca e forró pra nós Os manis do faredão, volume, uei Show papai! Desnala a base e forró Os manis do faredão, na pegada quente do forró Alô meu parceiro Henrique, bota esse negócio pra doer, hein? Os manis do faredão, papai! Vai! Vilmar Ferreira, divulgações O Potência do Tocantins Já dizia onde tá, dor de cotovelo dói Morra de inveja, mano, aqui é os manis Quem gosta de pular pra dentro, quem não curte, sabe nós Cambada de picudo, bota a cara, mano, zoe Já dizia onde tá, dor de cotovelo dói Morra de inveja, mano, aqui é os manis Quem gosta de pular pra dentro, quem não curte, sabe do boy Cambada de picudo, bota a cara, mano, zoe A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as minhas fãs e cola Onde os moleques chegam, já botou no tatora Barulho nosso, ó o pai, vou lhe agapar Pra que feitar meu brother, é melhor ficar na tua Nós vamos brigar de tapa Nossa resposta tá na rua Porque nós são torando, nós são batendo Hashtag os manis É o palco que tá comendo E o nosso só torando, e o nosso só batendo Hashtag os manis Rola pata de veneno E o nosso só torando, nós são batendo Hashtag os manis É o palco que tá comendo O nosso só torando, e o nosso só batendo Hashtag os manis Rola pata de veneno Os manis do paredão, menino Tamo chegando aí, ó Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Já disse, é o ditado doido De cotovelo dói Morra de inveja, mano Aqui é os manis Quem gosta de pular pra dentro Quem não curte, sai do boy Cambada de bicuda Pra tacar a mão no zóio Já disse, é o ditado doido De cotovelo dói Morra de inveja, mano Aqui é os manis Quem gosta de pular pra dentro Quem não curte, sai do nós Cambada de bicuda Pra tacar a mão no zóio E a galera é top Só tem mano da hora E até nessa vap Que a mina põe e cola Onde os moleque chegam Já voltando pra torar E o barulho é nosso O pai pode abafar Pra que preta, meu brother É melhor ficar na tua Nós não brigar de tapa Nossa resposta na rua E o nosso só torando E o nosso só batendo Hashtag os manis É o potência do mento E o nosso só torando Nosso batendo Hashtag os manis Rola pata de veneno E o nosso só torando E o nosso só batendo Hashtag os manis É o potência do mento E o nosso só torando E o nosso só batendo Hashtag os manis Rola pata de veneno Os manis do paretão Na pegada quente do pó Segura aí, ó Segura aí, ó E o nosso só batendo A noite todinha E o nosso só batendo Tu beija, beija no salão Pra se amar Vai dançando a noite toda E não para de dançar Só fone, só fone e pegar Só fone pega, só fone Tem orgulho de tocar Só fone pega, só fone Deixa a galera dançar Só fone pega, só fone Tem orgulho de tocar Toca, 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 toca A noite todinha Toca, toca, toca A noite todinha Toca, toca Toca, toca A noite todinha A noite todinha Os manis do paretão Segura Os manis do paretão Vamos lá, viu Um abraço aí pro meu parceiro Fernando O forrozão é meu, papai Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Esse forró Tá gostoso pra danar A mulherada Começa a chegar Ela rebola Pra todo mundo ver Quando o forró esquenta Ela bota pra comer Esse forró Tá gostoso pra danar A mulherada Começa a se envergar Ela rebola Pra todo mundo ver Quando o forró esquenta Ela bota pra comer E vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer E bota pra moer 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 Até o dia amanhecer Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Esse forró Tá gostoso pra danar A mulherada Começa a chegar Ela rebola Pra todo mundo ver Quando o forró esquenta Ela bota pra comer Esse forró Tá gostoso pra danar A mulherada Começa a se envergar Ela rebola Pra todo mundo ver Quando o forró esquenta Ela bota pra comer E vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer E bota pra moer 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 Até o dia amanhecer E bota pra moer 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 Até o dia amanhecer E bota pra moer 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 Os Maninho do Parejão Na pegada quente do forró E essa vai pra moçada lá de Palmas Alô de Viu Viu Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Hoje estou lindo, sem dinheiro, sem atalão No cheque, mas não se preocupe, não, meu toco ao lado No meu cheque molheirado, deixei, não tenho dinheiro pra gastar Tô liso, tô quebrado, meu patrão, tu vai bancar Catinha, vem comigo, eu não sou bobo, não Eu passo a noite inteira, colado no patrão Vem com a latinha Pra cima, a cerveja tá gelada e eu já tô no crime Eu tô bebendo, com isso que tu padrão Vem com nós, os maninhos do paredão Vem com a latinha Pra cima, a cerveja tá gelada e eu já tô no crime Eu tô bebendo, com isso que tu padrão Fala com nós, que é pura pensação E essa pessoa de palmas Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Hoje eu tô liso, sem dinheiro, sem até falando cheque No cheque, mas não se preocupe, não, meu toco ao lado No meu cheque molheirado, deixei, não tenho dinheiro pra gastar Tô liso, tô quebrado, meu patrão, tu vai bancar Catinha, vem comigo, eu não sou bobo, não Eu passo a noite inteira, colado no patrão Vem com a latinha Pra cima, a cerveja tá gelada e eu já tô no crime Eu tô bebendo, com isso que tu padrão Não coloca nós, que é pura pensação Vem com a latinha Pra cima, a cerveja tá gelada e eu já tô no crime Eu tô bebendo, com isso que tu padrão Não coloca nós, que é pura pensação Vem com a latinha Pra cima, a cerveja tá gelada e eu já tô no crime Eu tô bebendo, com isso que tu padrão Não copa com isso, banho, que é pura pensação Os Maninho do Paredão Na pegada quente do forró Os Maninho do Paredão E o Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins BR Estúdio Tigue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tô solteiro, tô azado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, sempre fica admirado Ela é bela, ela é linda, eu sou eu e ela é ela Toda vez que eu vejo ela, eu sempre fico naquela Tigue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô E pra cantar comigo, ela A rainha do forró, Kalene Sampaio Deixa comigo, os maninhos do paredão Vamos balançar Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Digo e ligue na batida do amor, se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Digu-lingu-lingu na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Valeu, Osmanindo Paredão! Sucesso! Valeu, Calente Sampaio! Tamo junto! Sucesso! Osmanindo Paredão, na pegada quente do forró Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Todo dia a mesma história, minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história, minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Eu tô melhor, tô melhor, tô melhor, tô melhor, tô melhor O que eu vou fazer? O jeito é então, é sair de fininho Fazer o quê? Só vou curtir o forrozinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, 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 molhar no seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa viver até amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, molhar no seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa viver até amanhecer Vem curtir com os fães do Paredão Os fães do Paredão Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então me aloco na galera Começa a beber Então me aloco na galera O que eu vou fazer O jeito é então É sair de fininho Fazer o que? Só vou curtir o porrazinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher do seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa viver até amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, 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 mula no seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, liberate amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, 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 mula no seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, liberate amanhecer Os Maninho do Paredão Na pegada quente do forró E o Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quero ver você dançar O novo som que já chegou Os Maninho do Paredão E o trem embalou Eita que testa animado Bora então cair pra dentro Na pegada quente então Quero ver se tu aguenta Quero ver você dançar O novo som que já chegou Os Maninho do Paredão E o trem embalou Eita que testa animado Bora então cair pra dentro Na pegada quente então Quero ver se tu aguenta Bota, bota, bota pra quebrar Quero ver você dançar Bota, bota, bota no E É no sol em que eu quero ver Bota, bota, bota pra quebrar Quero ver você dançar Bota, bota, bota no E É no sol em que eu quero ver Alô João Vitor Tá lá com o pau menino Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quero ver você dançar Quero ver você dançar O novo som que já chegou Os Maninho do Paredão E o trem embalou Eita que festa animado Bora então cair pra dentro Na pegada quente então Quero ver se tu aguenta Quero ver você dançar O novo som que já chegou Os Maninho do Paredão E o trem embalou Eita que festa animado Bora então cair pra dentro Na pegada quente então Quero ver se tu aguenta Bota, bota, bota pra moer Quero ver você dançar Bota, bota, bota no E É no sol em que eu quero ver Bota, bota, bota pra quebrar Quero ver você dançar Bota, bota, bota no E É no sol em que eu quero ver Segura, safoneiro Vai! Ferreira, estúdio ao vivo Esse é moral, viu? Essa é nossa Os Maninho do Paredão Alô minha galerinha de Carolina Maranhão Tamo chegando aí, viu? Os Maninho do Paredão Volumen Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Gatinha vem dançar Dança, forró Vamos dançar Vamos dançar Dança, forró Vamos dançar Não deixe o sol Vamos dançar Dança, forró Vamos dançar Não deixe o sol Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Gatinha vem dançar, dançar a forró Vamos dançar, dançar a forró Vamos dançar, não deixa eu só Vamos dançar, dançar a forró Vamos dançar, não deixa eu só Vamos dançar, dançar a forró Vamos dançar, não deixa eu só Os maninho do paredão, na pegada quente do forró Pra você se apaixonar Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Meus olhos, meu primeiro pensamento é você Me lembro que um dia Eu acordava e te via aqui Não acabou como a gente esperava Mas o amor está sorrindo pra nós Eu sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero, me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo, eu cansei de tentar fingir Me perdoa, me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Eu abro os meus olhos Meu primeiro pensamento é você Me lembro que um dia Eu acordava e te via aqui Não acabou como a gente esperava Mas o amor está sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero Me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo Eu cansei de tentar fingir Me perdoa, se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, eu sempre te amei Alô, Claudinho! Do forró, moleque, do baile! Tamo junto, parceiro! Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Doideira, doideira, esse tem pleboi que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, sem gostos de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem pleboi que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, sem gostos de forró, então toma Doideira, doideira, esse tem pleboi que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, sem gostos de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem pleboi que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Final de semana, pura curtição, churrasco, cerveja e escrito bom Vou ligar pros bonitos pra se divertir, vou chamar as gatinhas, se liga aí Tá vindo a Raquel, que é amiga da Luana, tá vindo a Lorete, que é prima da Fernanda Final de semana, vai ser louco demais, os mani do paredão, vai mostrar como é que faz Doideira, doideira, aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Pocantins Doideira, doideira, aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Segura aí, meu parceiro Henrique, é nóis meu parceiro É desse jeito, meu parceiro Doideira, doideira, aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Doideira, 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 aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Final de semana, toda curtição, este rock, esse beijo, esse que do bom Vou ligar com os maninho, pra se divertir, vou chamar as gatinhas Tá vindo a Raquel, que é amiga da Luana Tá vindo a Lorete, que é prima da Fernanda Final de semana, vai ser louco demais O maninho do paredão, vai mostrar como é que faz Doideira, doideira, que se tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy, que sabe fazer zoeira Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Alô divino, peço no fim de semana, hein doido, hein Tu vai Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma Doideira virou zona, se gostou de forró, aí então toma